Cristalização, selante, R$ 50,00. Apenas R$ 50,00, qualquer tamanho de cabelo. Não dá pra acreditar, né? Mas é isso mesmo que você ouviu. R$ 50,00. Então corram, aproveitem. Eu só peço que vocês agendem pelo telefone 3814-2253 pra não acontecer como deu congestionamento essa semana, muita gente ligando, muita gente no meu celular. Não dá pra mim atender, não dá pra mim responder no Face, nem no WhatsApp. Então por favor, ligue no telefone 3814-2253. Não perca essa promoção.